Oi gente, oi pais, oi mães, aqui é a Sandy, psicóloga da Secretaria de Educação e hoje eu vim conversar com vocês sobre um tema que foi sugerido por uma mãe, que é o uso excessivo de eletrônicos, jogos e internet e como isso pode atrapalhar o desempenho das atividades. Para a gente começar, eu acho que é interessante conhecer as recomendações da Sociedade Brasileira de Pediatria quanto à exposição de crianças e adolescentes às telas. Então, até os dois anos de idade, eles recomendam que não haja nenhuma exposição a telas para as crianças. De dois a cinco anos de idade, eles recomendam a exposição de no máximo uma hora por dia. De seis a dez anos, eles recomendam uma a duas horas por dia e dos onze aos dezoito anos, duas a três horas por dia. É claro que a gente tem que pensar que agora, nesse tempo de pandemia, isolamento social, as crianças estão tendo menos coisas para fazer, estão ficando mais em casa, não estão indo à escola e muitas delas estão até ficando sozinhas. E com isso, acabam tendo menos coisas para fazer e acabam passando mais tempo assistindo TV, jogando videogame, mexendo no celular, entre outros. Então, por conta disso, é necessário que os pais tenham uma certa paciência e muitas vezes até flexibilidade para entender essa situação diferenciada, principalmente com as crianças que não têm nenhum lugar para ir, ficam mesmo só em casa e muitas vezes sozinhas. Mas, muitas crianças e adolescentes, às vezes, acabam deixando de fazer o que têm que fazer, as obrigações, as tarefas, para ficar jogando. Ou então, ficam postergando, deixando tudo para depois ou fazem de qualquer jeito para poder voltar a jogar. Às vezes, até ao horário de almoçar, ao horário de tomar banho, ao horário de fazer as tarefas da escola. Nessas situações, é necessário sim que os pais intervenham, estabeleçam limites e regras para que esse lazer não atrapalhe as demais atividades que a criança tem que sim cumprir. Então, para isso, a organização de uma rotina é uma coisa que pode ajudar muito. Então, eu sugiro que, nesse caso, quando os pais querem reduzir o tempo dos filhos de jogo, de eletrônico, eles sentem e conversem com o filho, independente da idade que esse filho tiver, se for criança, se for adolescente, e exponha, ó, a gente vai estar fazendo uma reorganização da sua rotina, com isso vai ter menos tempo de uso de telas, explica para a criança o porquê disso, né? Então, isso tem que ter bem clareza do porquê vocês querem que ele reduza esse tempo de tela. Coloca horário para acordar, horário de almoçar, horário de fazer as tarefas da escola, horário de jantar, horário de dormir. Tendo isso estabelecido, o seu filho também vai poder saber quais os horários no dia que ele tem livre para poder fazer o que ele quer, né? Então, isso aí também ajuda a ter essa noção de qual o momento que eu vou poder fazer isso. Também é interessante estabelecer os combinados, fazer acordos com a criança, por isso que é importante ele participar da organização dessa rotina, para que ele também tenha responsabilidade sobre aquilo que ele também ajudou a construir, tá? Agora, quando o criança ou o adolescente deixa de cumprir esse acordo, para de fazer o combinado, às vezes é necessário uma intervenção mais ativa dos pais, né? Como, por exemplo, se está combinado que a criança só vai jogar videogame depois de fazer as atividades da escola, mas ele está fazendo de qualquer jeito, não está dando muita atenção para isso, De repente, vai ser necessário que ele só possa jogar videogame depois que o pai ou a mãe verifiquem se fez todas as atividades e liberem. Ou, às vezes, se é combinado um horário de dormir e o seu filho não está indo dormir no horário combinado, está ficando mexendo no celular, talvez vai ser necessário, por um tempo, tirar, guardar esse celular durante o horário da noite para que as coisas funcionem da maneira que estão combinadas, né? Então, essa é a questão do combinado, né? Tem que ter uma responsabilidade e as duas partes têm que cumprir com esses combinados, né? Tanto os pais quanto os filhos. Outra coisa também que é importante, né? É que quando a gente quer que eles deixem, quer que eles passem menos tempo fazendo o uso de eletrônicos, a gente também precisa oferecer outras atividades para que eles façam no lugar disso. Então, um exemplo é ter um horário para a família, para assistir em um filme em família, para jogar um jogo de tabuleiro ou qualquer outra coisa. Ler livros, então, de repente, se você é um adolescente, é uma criança que gosta de ler, tire um tempo com o seu filho para ler, ofereça, talvez, opções de utilidade física, se você acha que dá mais certo e realize isso junto com ele. Então, ofereça outras atividades diversas para que ele ocupe esse tempo e com isso passe menos tempo usando os eletrônicos. E outra coisa bem importante é a questão de ser um exemplo, né? De repente, verifiquem, pais, como vocês estão usando o tempo de vocês em casa? Quando vocês estão em casa com a família, o que vocês estão fazendo? Estão disponibilizando o tempo para a família, para os filhos? Ou, de repente, vocês ficam mais mexendo no celular, ficam mais distraídos com as coisas do celular, das redes sociais, né? Isso é uma coisa importante, porque os filhos, eles vão sempre agir de acordo com o exemplo dos pais. E com relação a isso que eu falei para vocês, quando qualquer mudança nos comportamentos e na rotina, ela vai despender algum tipo de energia. De início não vai ser fácil, os pais têm que se manter firmes quando eles estabelecerem uma nova regra, por mais difícil que seja. Se for criança, de início pode ficar mais irritado, pode brigar mais. Se for adolescente, não vai gostar, vai achar que está sendo injustiçado. Então, no momento é difícil. Porém, mantendo a regra, sendo firme com aquilo que você estabeleceu em acordo com a criança, aos poucos vai tudo se estabilizando e aquilo vai se tornar normal novamente. Por último, eu quero dizer, né, que a gente vem aqui trazer algumas ideias para vocês, mas que sempre, 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 cada caso é um caso. Cada criança é diferente, cada adolescente é diferente, a situação de cada família é diferente. Então, a gente não pode generalizar. Se vocês estão tendo dificuldades com isso, não estão conseguindo manter essa rotina com os filhos ou acham que está difícil, não hesitem também em entrar em contato. Eu vou estar sempre à disposição para a gente, de repente, conversar e achar o melhor caminho para a sua família.